Como vota, deputada, e por favor, o vídeo. Se registrando novamente o meu voto, sim. Ok, minha deputada querida. Só a deputada Luana. Bom, enquanto a deputada Luana não entra aqui, deputada Osmar não vota, deputada Juliana já colocou o seu voto, deputada João Jaime, falta só o deputado João Jaime aparecer, deputado Oscar Rodrigues, deputado João Jaime apareceu, muito bem, pode sair, deputado, você está muito bem, pode sair. É, deputado, deputado, pode tirar o deputado João Jaime, por favor, ele já votou. Pronto. É, deputada Luana, por favor, deputado, deputada Jandon Neto já votou, deputado... Uau. E aí, deputada Luana, por favor, e aíheu. E aí, deputada Jandos,